O HD fora desse case, ele é bem diferente, eu não quero ficar abrindo o case toda hora, mas vamos ver se eu consigo. Quando eu tiro ele do case... Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis, mas eu também amo consoles retro em geral. E esse daqui é um console de mesa, o Playstation 2. A maioria de vocês na minha geração, ou de gerações adjacentes, aí com certeza sabem o que é só de bater o olho. Eu encontrei ele, se você acompanha aqui o canal há um tempo, você deve ter visto o vídeo de Dia dos Namorados que eu fiz com a minha esposa. E a gente comentou sobre como a gente se conheceu jogando Play 2. Vou deixar o card desse vídeo aqui no canto, se você quiser assistir ele, clica aí, deixa ele aberto pra ver depois. Meu pai viu esse vídeo e falou, pô, o seu Play 2 tá aqui em casa. E eu nem lembrava, eu achava que eu não tinha mais aquele Play 2. E eu fui lá na casa dele, realmente tava lá, busquei. Desde então, eu tô tentando deixar ele o melhor possível. Comprei uma série de acessórios que eu queria mostrar aqui pra vocês. Se você já acompanha o canal há um tempo, você sabe, eu adoro comprar coisa no AliExpress, tô sempre de olho em algumas coisas. Ele não tá 100% do jeito que eu quero, vou explicar tudo pra vocês durante o vídeo. Assim que meu pai me mostrou ele, ele tava só com o cabo de energia, cabo de imagem, sem controle, sem nada, só isso. E tinha um DVD de um jogo ali dentro. Eu, a primeira coisa que fiz foi ligar na tomada, sem nem ligar na televisão. E ele ligou, abriu aqui, fechou, apareceu que tava acendendo ali a luz, parecia que tava funcionando. Segunda coisa que eu fiz foi quando eu cheguei em casa, coloquei ele na televisão e tava realmente mostrando ali a imagem. Só que a imagem muito ruim. Eu tava, ele saia aquele cabo de três pontas, né, esqueci o nome dele. Entrou no adaptador e tava virando HDMI e foi pra televisão. E a imagem embaçada. A Jéssica, minha esposa, tava falando que é igual ela vê quando tá sem óculos. Tava tudo embaçada. Mas dava pra jogar. Se você se esforçasse, ele dava pra jogar. Primeira coisa que eu comprei de tudo foi um controle sem fio. Então eu comprei esse controle aqui. Ah, nossa, tá difícil de tirar ele. Pronto, saiu. O que eu comprei esse controle? Ele foi bem baratinho, acho que foi uns 40, 50 reais. Todos esses produtos, todos esses acessórios que eu vou mostrar nesse vídeo agora, tudo comprei lá no AliExpress. E os links eu coloquei tudo lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br. Só você entrar, clicar na foto do Play 2. E ali dentro tá esse vídeo e tá também explicação, os links pra cada um desses produtos. Eu não ponho o link aqui no YouTube, porque já me deu problema antes. Esse controle, eu já fiz um review completo. Eu já fiz um unboxing dele, na verdade. Algumas pessoas no unboxing comentaram que não gostaram, que acharam o analógico muito ruim. E que os botões aqui de cima travam. Eu não tive essa percepção. Os botões aqui pra mim não travaram, de repente, se eu clicar num lugar diferente. Não tive essa percepção, pra ser bem sincero. Coloquei uma pilha aqui da Enelup branca, que é uma pilha muito boa. E joguei muito tempo, já fechei uns dois jogos, não troquei a pilha ainda. Ah, eu coloquei a Enelup preta. Interessante. Então, tá durando bastante. Tô conseguindo jogar aí por bastante tempo. Vamos ver quanto tempo que vai durar. Outra coisa que eu conquist esse, porque ele tem os símbolos mesmo. Os outros são símbolos meio alterados. É uma bola, mas ela é toda tracejada. O triângulo é uma seta, sei lá, umas coisas assim. Eu queria um que fosse realmente parecido com o original, escrito Sony e tudo. Encontrei ele no AliExpress, deixando o link lá no meu site. Mas não é o original, só parece. Me incomoda esse quadradinho que tá um pouco torto, mas tudo bem. Não é o fim do mundo também. Outra coisa que eu comprei logo em seguida pra deixar o meu PS200% foi dois memory cards. Eu não tinha nenhum ainda, o que tava não era o original. Então aqui eu tenho um memory card de 256 megas. Na verdade ele tem um switch aqui, ele tem uma chavinha. E eu consigo... Eu tenho meio que dois memory cards aqui dentro. Por que que eu acho que isso é legal? Eu não sei se ele é muito durável, se ele é bom, se ele é recomendado. Eu não li nada sobre ele. Mas eu acho interessante, tipo, vem amigo, vem visita aqui em casa. Vou jogar com uma galera que quer experimentar uns jogos aí livremente. Eu só pego e tuc, mudo pra cá. Pra ninguém apagar o meu save e ninguém fazer nada. Vou trabalhar nos meus saves pessoais que, pô, eu tô trabalhando há muito tempo. Tuc, mudo pra cá. E aí é o meu que eu sei o que eu posso apagar e o que eu não posso. Esse daqui é o FMCB. É o que faz ele... É basicamente o que faz o desbloqueio do seu Playstation em qualquer Playstation, se eu não me engano. Tem uma versão desse pro Slim e tem uma versão desse pro FAT. Essa é a do FAT. E funciona aqui, já testei no meu. Eu coloco no segundo slot. Ele abre ali um sisteminha chamado FreeMacBoot. É isso que significa. E ali eu posso selecionar alguns aplicativos. Um deles é o OPL, mas tem o Elf Launch. Tem várias coisas úteis ali que todo mundo que tem um console desse pode precisar. Então, esses dois foram os que eu comprei. Não sei se tem algum mais recomendado. Se você tem um memory card original ou um que seja de boa qualidade, que realmente seja aquele Magic Gate, uma coisa assim. Você consegue fazer você mesmo esse daqui, tá? Não precisa comprar um no AliExpress. Você consegue gravar um DVD e usar... e fazer. Tem tutorial lá do Hard Level do canal. É insano o canal dele. Procura. Ele ensina. Fez vários vídeos ensinando, eu acho. Mas eu não consegui direito também. Eu acho que o memory card não era o tipo certo. E por isso eu acabei adquirindo aqui o memory card já pronto. Outra coisa que eu adquiri pra colocar aqui no Play foi... Isso daqui, ele é um... Network Adapter da GameStar. Na verdade ele não é exatamente Network, porque você não consegue colocar internet nele. Ele já fala que não conecte a linha telefônica aqui. Acho que eles até taparam um buraquinho, porque eu não tô sentindo um buraquinho aqui embaixo. Basicamente o que ele faz... Aqui atrás do Playstation tem uma tampa chamada Expansion Bay. Só no Playstation Fat, tá bom? Se você tem um Playstation Slim isso não vai rolar. Você tirando esse Expansion Bay, ele tem dois parafusinhos ali laterais que estão posicionados no mesmo lugar que esses parafusos aqui. E ele tem uma entradinha que encaixa nessa entrada. Ele faz aqui um jump pra esse adaptador SATA, que tá logo aqui. Esse adaptador SATA... Eu consigo colocar um HD. Eu tô tentando colocar um HD de 2 TB. Tá sendo um pouco difícil. Eu achei que ia ser mais fácil. Porque os tutoriais que eu vi do Blaine... Eu vi uns tutoriais gringos. A galera nunca mencionava que com um HD de 2 TB era mais difícil. Eles só falavam pra pegar uns HDs. Tinha ali uma lista e pra... Mas aí ontem eu fui tentar lá na Twitch. Inclusive se não me segue lá na Twitch ainda. Vai lá twitch.tv barra Victoria Mini. Eu faço lá umas lives tentando desbloquear as minhas paradas aqui. Lá eu fui tentar fazer... Passar os jogos ali pro HD. Mas o programa ali... Eu acho que o programa se chama Wizip. Wip. Alguma coisa assim. Não reconhecia de jeito nenhum o tamanho completo do HD. Não deixava formatar ele de jeito nenhum. Aí eu joguei ele no Google. E vi várias pessoas com o mesmo problema. Recomendaram um outro programa. Que eu ainda não tive tempo de pesquisar exatamente como ele funciona. Alguma coisa dump. Ou DL dump. HDL dump. Uma parada assim. Vou fazer ele depois aí. Tomara que funcione. Vou estudar isso esse final de semana. Então isso daqui é muito interessante. Você tendo esse daqui. Você consegue jogar jogos de várias maneiras. Você consegue colocar jogo via pendrive. Só que não é muito recomendado. Porque não é todo jogo que roda. E ali é bem mais lento. Demora muito. Pendrive USB é a pior forma de você rodar um jogo ali dentro. Você colocar aqui um adaptador. Colocar um HD. É a forma mais rápida de rodar um jogo ali dentro. Eu acho que é até mais rápido que um CD. Posso estar enganado agora. Esse daqui infelizmente não dá pra usar pra jogar online. Ou transferir jogos online. Mas é interessante. Que existe essa possibilidade. Vamos continuar aqui. Que eu tenho mais alguns acessórios. Lembra no início do vídeo. Que eu comentei. Que a imagem tava muito embaçada. Não dava pra enxergar nada do que tava ali naquela imagem. Eu tava usando um adaptadorzinho. Que é um adaptador meio que geral. Pra qualquer cabo pro HDMI. Mas ele não é feito especificamente pra nenhum console. Esse daqui da Bitfunks. Também tem lá no AliExpress. Ele adapta. Ele entra diretamente aqui no seu Playstation. E ele simula o cabo componente. Inclusive você tem até uma chavinha aqui. Pra componente. Que é o Y. Que é componente ou RGB. O RGB é aquele cabo que tem três pontas. Que ele tava antes. Por isso que tava tudo embaçado. O componente. Acho que é umas cinco ou seis pontas. E a qualidade dele já é muito melhor. Esse daqui é compatível ao cabo componente. Então ele entra diretamente no Playstation. E aqui entra o cabo HDMI. Ele tem um cabinho pra carregar. Eu acho que já vem com ele. Ele tem que tá sempre na tomada. Pra funcionar. Ele não carrega. Quer dizer. Ele tem que tá com alimentação ali. E é bem bem interessante. Isso daqui ele já manda pra TV. E dá um upgrade na imagem. Ela não fica perfeita. A própria marca Bitfunks. Eles vendem um. Tipo um computadorzinho. Eu acho que é um Raspberry Pi ali dentro. Que ali roda perfeito. Que ali se você ligar. Se você comprar aquilo ali. Que é caríssimo. Tipo uns 600, 700, 800, sei lá. Ele vai rodar muito, muito boa a imagem. Porque é um computador. Que tá entrando a imagem no Playstation. Processando e mandando ele pra fora. Eu fico curioso pra testar. Esse daqui melhora muito a imagem. Não fica absolutamente 100%. Mas é outra coisa. As letras são legíveis. Outra coisa. Lembrando que pra ele funcionar perfeito. Você tem que começar com ele em RGB. Se você tá usando o cabo de três pontas. Que nem eu tava. Você começa com ele em RGB. Liga o seu console. Sem jogo nenhum dentro. Sem nada. Vai ali no manual. Nas configurações. Muda pro outro. Que é o cabo componente. E aí depois você vira a chavinha que tá aqui na lateral. Tem uma chavinha bem aqui ó. Ó. Tem uma chavinha bem aqui. Vira ela pra... Pro cabo componente depois. O modo que não é RGB. E aí vai ficar 100% a imagem. Então meio que esses são os acessórios que eu tenho aqui até agora. E só pra finalizar. Quero já mostrar pra vocês também o HD. Que eu acho que é o último acessório que eu tenho nesse instante. Esse daqui é um case 3.5 de HD. Com... Entre uma fonte de alimentação e aqui o coisa. Eu comprei no AliExpress um HD usado da Seagate. O link tá lá no meu site que eu mencionei antes. Então é victoriemini.com ou .com.br. Tanto faz. Clica na foto do Playstation. E ele tem o link de tudo isso que eu tô falando aqui hoje. Parece muito bom. Parece que tá funcionando. Mas como eu comentei antes. Eu ainda não tô conseguindo passar os jogos aqui pra dentro. Porque me parece que o programa recomendado. Não funciona muito bem com HD de 2. 2 Tera. O limite dele ali acho que é 1 Tera pra reconhecer direito. Não sei. Tu procura. Posso estar falando besteira. Vou tentar encontrar uma solução pra isso. Parece que tem. Ninguém tava falando que é impossível nem nada assim. Se eu tava falando que tem um... É um pouquinho mais tricky. Um pouquinho mais difícil. O HD fora desse case ele é bem diferente. Eu não quero ficar abrindo o case toda hora. Mas... Vamos ver se eu consigo. Só mostrar como que o HD vem. Quando eu tiro ele do case... Tô zoando. Não sei. Não sei o que eu tô fazendo de errado. É... Não sei como que eu faço pra abrir esse case aqui. Não quero forçar muito pra não quebrar nada também. Confia em mim. Tem um HD aqui dentro de computador. Todo assim metálico. Com chip. Parada doida. Computacional mesmo. 2 Tera. HDzão de computador. Você tem que checar antes se é compatível. Eu admito que eu não chequei se é compatível. Mas eu tô jogando aí na mão de Deus. Torcendo pra que ele seja. Deixa eu devolver ele ali pra um lugar seguro. E é isso. Todos esses produtos que eu mostrei pra vocês agora. Eu comprei tudo no AliExpress. O controle sem fio. Que parece mais ou menos com o original. E até agora tá funcionando bem. Não tive problema ainda com o analógico. Os memory cards. Um de 256 megas. Que tem um switch pra duas versões. Meio que pra proteção. Outro de 64 megas do FMCB. 64 megas é um exagero também. Mas como a diferença de preço é muito pouca. E pode ser que entre em novos aplicativos mais pesados aí no futuro. Não sei. Já que deixei aqui. O adaptadorzinho pra HDMI da Bitfunks. Que entra direto ali nele. Muito, muito bom. Qualidade, marca incrível. Essa marca aqui. Cada... Pode confiar nas paradas dela. Gostei muito de tudo que eles apresentam ali. Tenho aqui o adaptadorzinho da GameStar. Que não entra o Network Adapter. Então a gente não consegue jogar ele aqui online. Mas... Mas ele vai dar pro gasto agora. Só pra ligar aqui o HD. E eu tenho aqui... Não sei se eu vou abrir agora nesse vídeo. Porque não conta. Porque não é do AliExpress. Mas eu tenho um aqui original deles. Que pode ser usado na internet. Por enquanto eu vou usar esse. Porque eu tenho que fazer um mod nesse daqui. Eu comprei de uma loja chamada Nelson Games. Vou fazer um unboxing separado disso. Falta uma peça pra poder fazer o mod nele. E aí eu vou abrir tudo junto. No mod. Vou fechar esse daqui pra... Pra proteger. E esses são meio que os acessórios que eu comprei agora. Pra deixar o meu Play 100% rodando. Tá faltando o HD aqui. Imagina que tem um HD bem aqui do lado da imagem. Deixa eu tentar deixar bonitinho aqui pra Thumbnail. Shirobin. Shirobin. E é isso. O que que tá faltando aqui? Falta ainda um segundo controle. Talvez. Ah, lembrei. Ah, não chegou ainda. Mas vai chegar. Tem uma outra parada ainda. Tá pra chegar. Tem uma paradinha que tá pra chegar. Que é muito parecido com isso. Isso daqui. É um adaptador. Esse daqui é de Wi-Fi. Mas ele vai chegar a um adaptadorzinho de Bluetooth. Pra poder jogar com controle DualShock 4. Um controle de Playstation 4. Aqui no Playstation 2. Bluetooth. Então tá pra chegar um adaptadorzinho desse daí também. Que é baratinho. E agora sim, tá finalizado. Esses são os acessórios que eu acho que dá pra ter. Falta ainda mais um controle. Só pra poder jogar com duas pessoas. Mas fora isso, eu acredito que ele tá completinho. Assim que eu conseguir configurar o HD de 2T dele e colocar aqui dentro. Eu vou atualizar vocês sobre essa saga do Play 2. Eu vou falar aqui. Então se inscreve aqui no canal. E galera, eu quero aproveitar pra agradecer todo mundo que tá assistindo o vídeo aqui até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, clicar no sininho, deixar o like, comentar. Vira um membro de repente. É por causa dos membros que eu faço vídeo aqui todo dia. O nome dos membros aparece no finalzinho do vídeo, já já. Acabei de falar, mas aqui tem vídeo todo dia. Quando não tem vídeo, tem live. As lives costumam ser de domingo, terça e quinta. E a gente vai aí trocando ideias sobre jogos retro e consoles portáteis, consoles de mesa. Eu comentei no meio do vídeo, mas eu tenho o meu site. Victoriemini.com ou .com.br. E lá eu escrevo guias pra esses consoles portáteis e pro Playstation também. Coloca os links que eu comento aqui no vídeo. Vai lá dar uma checada. E o último aviso de todos é, vai lá no Reddit. Tem o Reddit do canal, é reddit.com.br.victoriemini, o mesmo nome do canal. E posta uma foto da sua coleção. Vocês já conhecem a minha, eu quero conhecer a de vocês. Essas são algumas fotos das últimas coleções. Se liga só nesse vídeo que o Ricardinho Gamer postou lá recentemente. Olha o quarto gamer que ele tem. Que coisa surreal. Eu quero ver a sua, pode ser pequena, pode ser grande. Não tem problema, não precisa ser que nem a do Ricardinho Gamer. E se quiser me achar em qualquer outra rede social, é tudo Victoriemini, é o mesmo nome do canal. Lá no Twitch, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. É tudo a mesma coisa. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, como sempre. Eu volto, num instante.